Detalhe, já quis ser palhaço quando eu era pequeno, já quis ser padre, era sempre assim Padre? Não, para tudo, que ninguém sabia disso, como foi que surgiu essa interessante? Não, doideira, eu sentava assim, eu falava, mãe não quer namorar nem casar nem quando eu cresci, mãe não quer namorar nem casar, sei lá o que que era, coisa de criança, até que no entanto eu virei o maior rapariguinho do Brasil Tô percebendo aqui o negócio Ei, não, tá frescando não, vai Aí, reunia a família em casa, aí cantava, aí reunia a família lá na sala, botava o marido de palhaço e ia fazer palhaçada, se o povo desse risada eu ficava feliz, se não desse risada eu chorava Minha nossa Aí eles combinavam de não dar risada ninguém pra eu chorar lá em casa Obrigada, obrigada família Obrigada família Aí, separa, reunia a família e rezava a missa pra família Não, doideira